Olá pessoal, eu sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Callista. Hoje para falar do sétimo episódio da terceira temporada de DuckTales, o Rumble of Ragnarok. O roteiro do episódio é simples, cada 10 anos tem um torneio de luta livre, onde vai ser decidido o destino da humanidade entre o campeão da Terra e o campeão do Valhalla, uma representação da serpente lá do Ouroboros. E atualmente o campeão da Terra, o Tio Patinhas, e o campeão da Valhalla é o... Eu não vou saber falar esse nome, mas Yoburgundi. É uma coisa parecida com isso aqui, basicamente é um homem serpente. Você pode ter notado que esse plot efetivamente é bem parecido com Mortal Kombat, basicamente é a mesma coisa, tem um torneio, no caso das artes marciais, para ser decidido o futuro do nosso universo. E o episódio é basicamente isso, uma luta de luta livre, uma homenagem ao gênero Westerling. Ao longo do episódio a gente vê as lutas acontecendo, etc. No mesmo estilo, com cadeiras, com a torcida jogando coisa para a plateia, com aqueles golpes de luta livre, de o cara subir nas cordas e pular em cima do outro, do adversário, etc. A gente tem aqui a participação do Tio Patinhas, que eu já falei, que ele assume a identidade do milionário miserável. Como todo bom Westerling tem que ter um personagem para lutar. A gente tem o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, que a gente vê um pouquinho de cada sobrinho. O Guinho tentando entender o que está acontecendo, ele acha que entende de tudo, mas na hora que ele se depara com algo que ele não entende, no caso das lutas livres, ele meio que dá uma bugada e não sabe lidar muito bem com isso. O Luizinho, basicamente, ele faz o que ele faz, ele está vendendo as coisas e ganhando dinheiro. E o Zezinho, aquela mania de personalidade dele, ele não consegue lidar bem com a crítica da torcida aqui. E nessa luta, sempre assume um dos lados e começa a torcer e xingar o outro adversário. E ele não consegue, o ego dele não consegue deixar ele lutar direito por causa disso. O Luizinho não, porque o Luizinho está só vendendo as coisas. Ele serve mais para levantar o astral dos dois irmãos. Mas a gente vê essa interação dos três sobrinhos, que é interessante. E tem a Patrícia, que sai para pro raro também. Inclusive, tem a participação da Madama Empatia daqui, Que, inclusive, é uma referência à série clássica, que ela aparece aqui vestida de Valkyria. Assim como aconteceu no episódio lá do Made of the Myth. Inclusive, o nome que ela usa aqui, que ela é chamada a Made do Milionário Miserável, É também uma referência a esse episódio antigo. Para quem assistiu o Game of Thrones, o Jogogundi lá, o Jogogundi, Ele é dublado pelo ator Fazio Tormundi na série. E é isso. Eu acho que agora a gente vai entrar num pequeno ou parra grande, não sei, hiato. Ainda não falaram quantos dias vamos ficar sem, ou meses, quando vai voltar. A única coisa que se sabe é que a gente vai ter um episódio de Halloween, Lá em Outubro. Não sei se vai ficar até lá sem ter, Ou se a gente vai ter alguns episódios espalhados nesse tempo. Mas enfim, essa primeira parte dessa temporada, Ela está mantendo um bom nível das outras duas temporadas. É isso agora. Até o próximo episódio, seja lá quando for. Mas aqui no canal até o próximo vídeo. E se gostaram, se inscrevam, etc, etc, que eu sempre falo. Até lá.